No obo, o Vila Nova estreou o terceiro uniforme na cor azul e já começou com o Gustavo tentando o chute de fora da área. Aos 14 minutos, Alisson limpou quatro jogadores do Rio Branco na entrada da área e passou para Pedro Júnior fazer o primeiro, o Vila Nova 1x0. O Rio Branco não conseguia entrar na área do Tigrão. Que não saiu do ataque, Alisson tentou sozinho, para fora. E quando foi tabelar, a bola acabou sobrando para Pedro Júnior de novo e que paulada, Vila Nova 2x0. No segundo tempo, o Rio Branco colocou Fabrício para trabalhar, mas o Vila Nova insistiu até que Rafael Silva foi derrubado na área, pênalti. Ele mesmo bateu e parou na defesa do goleiro Yuri. Em seguida, Alisson tentou o chute e a rebatida caiu nos pés de Guilherme Pires, que chutou lá no canto, trave e gol. O Rio Branco ainda tentou com Crispim pegando de primeira, mas não diminuiu. Vila Nova 3, Rio Branco 0. Nós vamos trabalhar para conquistar esse grande objetivo, que é o título. Muito. A gente sente essa responsabilidade. Temos ela como oportunidade de fechar o ano com o título. Temos a oportunidade de conseguir a pontuação para nos manter na Série B. Estamos na caminhada. Temos uma final contra o Brusque nesse domingo. Temos que virar a chave agora. E vamos trabalhar muito para essa Copa Verde. Nós estamos muito mobilizados a isso. Os atletas entenderam o chamado, principalmente do nosso presidente, o quanto é importante para o clube. E a gente está com muita energia também para gastar nessa competição, para conseguir esse título.